Esse vídeo é um oferecimento Paper Games E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas vamos aos recadinhos rápidos Final de semana agora acontece o maior evento de jogos analógicos da América Latina Nesse próximo sábado e domingo 22 e 23 de setembro No centro de convenções sul-américas no centro do Rio de Janeiro Vai rolar o grande diversão offline Na sua segunda edição do ano o evento promete bombar Então você não pode ficar de fora Se você é do Rio de Janeiro ou tá próximo do Rio E quer aproveitar pra conhecer a cidade e ir nesse evento irado Sai de casa nesse final de semana E a Galápagos juntos com a ONG sonhando acordado Vai fazer uma rifa de um Small World Deluxe Edition Que é mó caixão de madeira bonitaço o jogo Toda renda vai ser revertida pra essa ONG Vamos ajudar a rapaziada E nem preciso dizer que se você for no evento chega mais pra gente bater um papo E antes de mostrar o jogo de hoje Já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação Então vamos ao que interessa O jogo de hoje é New York 1901 Lançado no Brasil pela Paper Games Já é garantia de qualidade nos materiais Do designer Cheniel Assal É um jogo de 2 a 4 jogadores Vai levar ele no máximo 45 minutos, 1 hora E as mecânicas principais são Colocação de peças Seleção de cartas E controle e influência diária Em 1901 em Nova York Mais especificamente na ilha de Manhattan Houve o boom dos arranhos-céus O elevador já tava funcionando bem Aí ficou fácil criar prédios altos em Nova York E o jogo retrata esse momento É como se você tivesse herdado um terreno em Manhattan E quer aproveitar essa situação pra começar a construir prédios Vamos pro bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes Depois a gente volta com as considerações finais Cada jogador recebe um tabulôzinho desse Relacionado ao seu símbolo E a cor da sua carta A carta que tá marcado no tabuleiro E um taio inicial Esse taio vai ser colocado no símbolo dessa cor Que é a rosa Esse símbolo fica aqui que você já coloca o seu taio pra começar Você também recebe 4 marcadores de trabalhador pra colocar nos terrenos que você possui E um marcador de pontos que você vai colocar na trilha que fica ao redor do tabuleiro Também serão escolhidas 3 cartas de ruas aleatórias pra pontuação no final do jogo E uma carta de desafio pra pontuar no final do jogo também No seu turno o jogador tem duas ações Expandir ou demolir Depois de executar essa ação ele vai construir Expandir significa pegar uma carta que estiver aberta na mesa Ou a carta que você recebeu no setup Descartar ela e colocar um trabalhador no layout dela Depois que eu faço isso eu posso optar por construir ou não Você começa o jogo com vários marcadores de prédios Você só pode construir um prédio quando ele for relativo ao layout do terreno que você possui Os primeiros prédios que você vai construir são os prédios de bronze Então eu vou pegar esse aqui que são dois espaços E vou construir no meu terreno A opção de demolir é eu pegar construções antigas e transformar em uma construção nova Lembrando que só pode ser uma construção superior às existentes Então essa minha construção é uma construção bronze e minha construção inicial Eu só posso construir construções prata ou ouro naquele local Então na minha fase de demolir eu vou escolher tirar esses dois tiles Pra construir um prédio onde ocupe quatro tiles E vou colocar ele aqui Existe também uma outra forma de demolir pra construir Nesse caso eu tenho um prédio com quatro espaços E dois prédios menores que também fazem quatro espaços Eu posso pegar esse tile Que é um tile que não pertence a nenhuma cor E construir em cima desses aqui Eu estou respeitando a regra de upgrade Porque esse prédio ele é ouro E aqui eu tenho duas construções pratas e uma bronze Então eu posso colocar ele aqui Só que eu só posso construir um prédio desse por jogo Então eu vou pegar o meu troféuzinho E colocar aqui pra dizer que eu já construí o meu Vamos supor que eu queira demolir esses três prédios Pra poder construir esse prédio ouro aqui Esse prédio ouro ele é seis por seis Quando eu construir ele vai sobrar dois espaços aqui em cima Os dois espaços que sobraram recebem dois trabalhadores A única coisa que você tem que se lembrar É que você só tem que respeitar o formato dos tiles Você pode invadir terrenos diferentes Então por exemplo Eu posso chegar e construir aqui Onde tem amarelo e azul Só que isso não é muito legal porque eu estou ocupando três tipos de terrenos diferentes Mas nada me impede de colocar o tile ali Vale lembrar que a pontuação é feita sempre durante o jogo Então quando eu construo meus prédios Eu já pego o valor de cada um E coloco no track ao redor do tabuleiro O jogo termina quando um jogador tiver somente quatro arranha-céus à sua frente Ou só sobrarem três cartas do baralho de mercado com terrenos disponíveis Qual é a minha dica para quem vai jogar New York 1901 pela primeira vez? Por ser um tile placement A galera pensa que o maior desafio é tentar encaixar as peças o mais rápido possível Mas a grande sacada no jogo está na evolução das construções Você só pode evoluir para um nível acima Então se você tem um prédio cobre você só pode evoluir para prata E se você tiver um prata você só pode evoluir para o ouro Então você tem que fazer a prospecção para saber qual prédio você vai evoluir naquela região Não adianta botar um prédio cobre e um outro prédio prata E querer evoluir esses dois para outro prédio prata Tu vai quebrar a cara e vai perder muito ponto Pensa nesse planejamento a longo prazo Que isso vai fazer toda a diferença na hora de você for pontuar Muita gente se preocupa em fazer os grandes prédios lá que dão uma pontuação maior Isso é legal Mas se você se pautar por aquilo Tu vai acabar esquecendo o resto E vai deixar o terreno livre para a galera crescer mais prédios e fazer mais pontos E no bloco 12 eu esqueci de comentar sobre as cartas especiais Elas são fundamentais para ajudar na seleção de novas cartas para você E fazer você construir mais rápido E elas só podem ser usadas uma vez Então saiba usá-las muito bem E o que eu achei do jogo? Para começar, minha nota para ele é 8.2 Ele está acima daqueles jogos que eu gosto de jogar Mas também não chega a ser um 8.5 E o porquê disso? Porque ele foge daquele básico dos jogos de colocação de peças Que são as peças disponíveis e você encaixa da melhor maneira possível O esquema de você comprar a carta e depender do terreno que está na carta Para poder construir é bem bacana Você tem que se planejar em cima daquilo que está aberto E às vezes é bom pegar um terreno que nem seja tão bom para você Mas que vai bloquear o outro amiguinho lá e não vai deixar ele fazer muito ponto Então você tem que ficar sempre aqui ponderando isso O que fez eu gostar muito do jogo E um outro esquema é esse que eu falei agora na dicas para jogar O upgrade que você faz das construções faz o jogo ser muito desafiador Porque ele é só ver qual é o melhor tile que encaixa e sair colocando Se você demora de colocar um prata do lado de um cobre Você só vai conseguir trocar aquilo ali por um ouro Isso pode demorar muito, o jogo vai terminar e você fica sem pontuar E essa é uma outra parada que você tem que pensar bastante durante o jogo E obviamente eu curti bastante E o terceiro e último ponto que me dominou, cara, foi esse insert Cara, esse insert é sensacional Eu vi muita gente reclamando por aí que não cabem as cartas com sleeve Pô, na boa, cara, você embaralha no máximo deck uma vez por partida Usar sleeve nesse jogo pra mim não faz muito sentido E faz menos sentido ainda você falar que o insert não é funcional porque não cabe com sleeve O sleeve é uma ferramenta pra ajudar Então vamos ter um pouquinho de bom senso de falar que as coisas não funcionam Só porque você quer botar o sleeve E esse insert também me chamou a atenção porque a gente tem visto muito jogo nacional Sair só com aquele papelão maroto São poucos os jogos lançados que se preocupam em ter um insert bacana pra botar ali Eu sei que aumenta o custo, fica mais caro Mas ficar mandando só ziploc dentro é complicado Então vamos botar a mão na consciência aí Se dá pra colocar um dinheirinho a mais e botar um insert maneiro Pra mim tá valendo Bem rapaz, a gente vai ficando por aqui Sai de casa nesse final de semana e vamos se encontrar no Diversão Offline Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Curte e compartilha pra ajudar na divulgação Quem vier trocar ideia comigo no Diversão Offline vai ganhar a botão Isso se eles chegarem a tempo Valeu Paper Games por ter mandado o jogo pra gente Assiste esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu! Tchau! 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 Tchau!